Ok, então meu nome é Cíntia, meu sinal é esse. Eu sou dona do Espaço Cultura Suda, que fica aqui em Campinas. O Espaço Cultura Suda tem o objetivo do quê? De formação de tradutores e intérpretes de libras. Também para dar fluência da língua de sinais. Nós duas somos parceiras dentro do espaço. E o espaço é importante por quê? Porque ele tem um projeto de que as mães e os pais de surdos aprendam a língua de sinais. Sou Ademir, sou o pai da Nicole, ela tem 9 anos, ela é surda de nascença. E tentamos muito, por indicação médica, o implante para trazer o sucesso da audição. Mas no decorrer de 5 anos tentando, não teve. Ela conheceu a libras, a língua dela mesma, e foi um sucesso. Desenvolveu bastante familiar ali e vamos para a escola. E chegando na escola encontramos uma barreira que as pessoas, os profissionais contam, a estatística, tudo. E ali nós enfrentamos no dia a dia. E é onde que a falta do professor bilíngue foi trazendo nela um estado depressivo. 300 crianças ouvinte e ela não conseguia se comunicar. E foi a intérprete, não conseguia introduzir a aula para ela. E aí ela começou a entrar nesse estado depressivo e eu comecei a ir atrás dos órgãos públicos. Olha, primeiro fui atrás dos profissionais. Como que funciona? O que realmente ela precisa? Eles foram me trazendo a educação bilíngue, aonde que tem um professor certo para educá-la, a parte da escola. E eu enfrentei a barreira. Os órgãos públicos, não tem, não dá, não tem, não dá. E aí eu cheguei num momento que deixo ela dentro da escola se afundando, no dano psicológico. Ou vamos aqui em casa pedir um socorro. E fui em todos os órgãos. Cansei. Aí eu lembrei, nossa, o dia do surdo, vamos pedir para a Ponte Preta fazer um ato de comemoração do dia deles. E expor para a sociedade, para conscientizar também autoridades que temos o surdo, precisamos da educação do surdo. E aí, graças a Deus, ficou muito bem recebido aqui na Ponte Preta. E está aí o pedido do socorro. E o surdo, a pessoa surda, ela não se sente um deficiente. Ela tem uma identidade surda, aonde ela gosta e ela tem orgulho de ser surdo. Então, é diferente do DA, que a gente fala que é o deficiente auditivo. O DA é aquela pessoa que usa o implante, ou que usa aquele aparelho que vocês estão acostumados a ver, que o surdo normalmente não usa, não se sente tão à vontade com aquilo. Esse processo, ele automaticamente, é que nem quando uma criança nasce, o pai fala com a criança, a criança fala com o pai. E quando ela chegou na escola, o Espaço Cultura Surdo nos recebeu muito bem. E ali, ela já desenvolveu o que é dela, é a cultura. E aquilo, me apaixonei pela língua, porque eu passei a se comunicar com a minha filha. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque até então, era tentativa de audição, que não tinha sucesso, e nós conversávamos inímica. Muitas vezes, ela pediu uma água, eu não sabia levar, oferecer a água. Então, causava aquele transtorno. Dali em diante, automaticamente, fui também para a escola, fomos aprendendo, e a minha professorinha aqui, todo dia vem, me ensina um sinal novo, uma postura da língua brasileira. Nossa, aí você se apaixona, você entra de cabeça, é muito bom. O Espaço Cultura Surdo é uma escola que vai ensinar fluência para você que quer trabalhar como intérprete de Libras. Ele fica na Avenida Marechal Rondon, número 222, no Jardim Chapadão. Se você quiser mais informações, entre no site www.espaço-culturassurda.com.br Vai ser um prazer receber vocês. Legenda Adriana Zanotto